Amiga, bom dia, olha esse sol, bora pra praia Amiga, eu não posso, eu vou trabalhar até hoje que é feriado Deixa de coisa, quem trabalha no feriado, fala logo o que tu não quer ir O que eu mais quero é ir pra uma praia Pega um só, um coco e uma saia Oh, que provação, tem tempo nem de comer Chego em casa, eu vou fazer a comidinha dos bebês Patrão, ouça logo até os relógios, já contando as horas pra chegar logo Domingo, ô patrão, eu me demito O que eu mais quero é ir pra uma praia Não tem dinheiro nem pra ir na praia O que eu mais quero é ir pra uma praia Não tem dinheiro nem pra ir na praia Virar de adulto é assim mesmo, gente Quando a gente tem tempo, não tem dinheiro E quando tem dinheiro, não tem tempo Me digam a idade de vocês aqui nos comentários Para o dia todo a terça e fecha às seis horas da noite aqui no canal